Estamos aqui no 3º Batalhão de Polícia e hoje é um dia muito especial, comemoração antecipada do Dia das Mães, com café da manhã, com música, com a banda do 3º Batalhão, uma manhã de beleza para as mães que trabalham aqui no 3º Batalhão, que são oficiais, soldadas, enfim. Uma manhã diferente, né, comandante Enio Bolivar, bom dia. Bom dia, sim, não poderia ser diferente. Homenagear a mãe é algo que todo mundo tem que fazer, tem que fazer, e é um reconhecimento que a gente tem, a pessoa que nos gerou. O Dia das Mães é no domingo, mas nós aqui no Batalhão organizamos esse evento para que nós pudéssemos homenagear todas as mães dos policiais, que estão aqui dia a dia conosco, mas também valorizar essa mãe que está sempre dando apoio, é aquela mãe que sempre recebe o policial e confia o filho aqui sob a nossa guarda. Então, nós, nesse dia, queremos homenagear e parabenizar todas as mães, não só dos policiais, mas também as mães que são policiais. Então, esse dia foi um dia de graça, um dia que nós tivemos um culto, onde o pastor abençoou todas as mães, todas as famílias, tivemos sorteio de brindes, apresentação de um vídeo, a banda de música aqui fazendo essa festa maravilhosa, e com isso a gente resgata esse sentimento, o sentimento da verdadeira valorização do que é ser a mãe, do que é valorizar o sentido de ser mãe. Então, muito importante isso, a gente está reavivando esse momento importante nas nossas vidas, reavivando esse momento de integração, família, batalhão, mãe, tudo isso faz com que a gente trabalhe com mais vontade. Com certeza, e esse é um momento especial, quando o 3º Batalhão de Polícia comemora de forma antecipada o Dia das Mães, mas com a certeza de que estão fazendo a coisa certa. Afinal de contas, mãe requer carinho, atenção e, acima de tudo, é o sentimento de família, coisa que o 3º Batalhão de Polícia de Arapiraca também tem esse dever de trabalhar como família. Não é isso, comandante? A gente já agradece antecipadamente e um abraço e deseja feliz Dia das Mães para todos que fazem aqui o 3º Batalhão, principalmente para as mães militares. Exato. É muito importante também as mídias sociais, vocês que fazem a TV Ops, está dando essa oportunidade, a gente está mostrando esse trabalho que é valorizar a mãe, valorizar a família. É muito importante isso, isso traz um retorno para a gente significativo. Então, a todas as mães, nesse domingo, feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando vocês. Qual o nome da senhora? Cristina. Cristina de quê? Cristina Maria. Oi, dona Cristina. Foi o seu primeiro voo de helicóptero? Foi. E aí, como é que é a sensação? Maravilhoso. Por mim, ele me levava a traipo. É mesmo? Foi o melhor presente do Dia das Mães que a senhora já ganhou. O melhor presente do Dia das Mães é ter meu filho maravilhoso aqui no Batalhão e fazer esse passeio. Está feliz com tudo isso? Muito feliz. Tudo de bom. Muito gostoso, Andávio. Arno. 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 Arnaio. Obrigado. Arno.